Cortes da live, não teve introdução Tutorial como beber um copo de água Como é que é? 2.700.000 visualizações 11 anos atrás O canal Então tá né Tá Vamos aprender como beber um copo d'água Eu não sei Tipo, eu já tenho 38 anos de idade Eu nunca soube como beber um copo d'água na minha vida Eu vou aprender agora Vamos aprender junto aqui, vamos lá Olá Bem-vindos ao meu novo sistema de tutoriais Estes irão me ajudar Em coisas do seu dia-a-dia Eu acho que esse tutorial não deu muito certo pra esse cara não Porque ele esqueceu de cheirar o ovo da boca De forma fácil e eficaz Melhorando a sua performance Sem mais demoras Irei dar início ao primeiro tutorial Como beber um copo d'água Meu Deus É possível, isso daqui é um tente não ri, né Tu tá de brincadeira, né É possível, mano Não, peraí É a cara de orgulhoso do cara Acabei de beber água Aprenderam? Seus otário Calma, cara O primeiro passo é, sem dúvida, adquirir um copo Existem dezenas, se não centenas, de modelos de copos diferentes Mas este é, sem dúvida, aquilo que recomendo Simples Ergonômico De seguida Vamos querer Enchê-lo de água Enchê-lo de água Não 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 quer Não quer Não, o nome do vídeo Como beber Um copo de água Você vai querer encher o copo com água Não Quero encher com uma caipirinha Com um vinho Com uma cerveja Qualquer outra bebê Menos água Tá ligado Pode botar até a urina aí Que nojo A torneira mais próxima Certifique-se que o copo está com a abertura virada para cima Para não Ooooooooh Ai, deu queimbra Ai, deu queimbra na perda Ai, deu queimbra Não sabia Correr este risco Desta forma Molha a sua mão E tem praticamente Zero água dentro do copo Eu não estou vendo isso, cara Não, mentira Mano, isso é um tente de não rir, mano Não, não, fala para mim que isso é um tente de não rir Não é possível, cara Não é possível, mano Meu pai do céu Vamos tentar Da maneira correta Como podem verificar Resultou O copo encontra-se com água Daquiopário Atenção Quando estiver na fase de encher o seu copo Certifique-se que nenhum outro produto derrame E contamine a sua água É feito prático, meu avô Caraca, mané Antes de continuarmos Gostaria de me dar uma informação útil Basicamente O corpo humano Tem dois tubos Um Para respirar E outro Para ingerir Alimentos sólidos Líquidos E aqueles com palas Mais espessos Assim de pêssego Por exemplo Maçã Ou pera Não se engane E ingira a sua água Pelo tubo respiratório Pois isso levará-lo A engasgar-se Mantenha-se O cara mirou Em ensinar como beber água E acertou Na biologia Bravo Bravo Prez F Mantenha-se A beber água Pelo tubo De Ingeração Ingerimento 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 Uma dica importante Que costumo Não, o cara Ele tá fazendo isso sério, mano Não, peraí O cara Ele tá sério O tempo todo Não tem aquela Sorrisinha de canto Assim, tipo Ó, eu tô zoando aqui, tá? Não, vou ensinar como beber água Não, nada, não Ele tá Vou ensinar pra vocês Como beber Um copo de água E fica assim No caso Dez segundos parado E depois que passa A transição do vídeo Pra outra parte Que ele quer, tá ligado? Profissa, meu irmão Tem a ver com precisamente A inclinação da cabeça Inclina-se sempre ligeiramente a cabeça para trás À medida que ingera a água Não cometa o erro De inclinar a cabeça Para a frente Peraí, mano Muitas vezes É esta a tendência natural que temos Entre evitá-la Por exemplo Caraca Não dá pra tocar esse vídeo não, cara Com a hebra Não funciona Ai, caraca Eu tô chorando aqui Outra dica Sem a ver com a inclinação Do copo Evite inclinar para a frente Ou para os lados Uma maneira fácil de fixar É imaginar que a água vai para dentro de si Para fora Portanto, se a água vai neste sentido É neste sentido Que eu vou inclinar o copo Cara Estou tocando essa cara dele, meu irmão Estou tocando essa cara séria dele para este vídeo, cara Não Esperaí, mano Uma vez que a água entre na sua boca Aí vem a parte mais fácil Basta ingerir-la Sequencialmente No que nós chamamos Golos de água Conhecido também como Glubi Glubi Que delícia Mais fácil do que você pensa Basta não manter a água Dentro da boca Ora, experimente lá comigo Mano, ele está fazendo sério, mano Gol 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 Não é assim tão difícil Pois não Vamos então verificar a forma certa E a forma errada De beber um copo de água Eu achava que a forma certa de beber água era essa, gente Poxa, esse vídeo me abriu os olhos, cara Eu não sabia Ao tempo todo eu estava bebendo água errado, cara Ainda mais que eu não uso nem copo Eu uso garrafa Mano Eu vou me inscrever no canal desse cara Só por causa disso Mano, e a música aí, mano Conseguiu identificar a forma correta E a forma errada Não Não, eu ainda estou com dúvida Eu acho que eu vou ver essa parte aqui umas 50 vezes Para poder ter certeza de qual que é certa Porque eu ainda acho que a forma certa de beber água é essa, tá ligado Que você já Ao mesmo tempo que você consegue lavar a sua testa Você lava os seus olhos E ao mesmo tempo passa pelo nariz e cai na sua boca Eu achava que era assim que bebia água Hum, que delícia Muitas pessoas me perguntam Quantos copos de água posso e devo beber de seguida? Depende muito Da pessoa E da sede Eu conheço casos De pessoas que liberam 3 copos de seguida Mas também conheço casos de pessoas Que não beberam nenhum Talvez se esteja a perguntar agora Como é que tanta água sairá do seu sistema Não, e o cara botou a câmera na visão dela, né Tipo, ele ficou aqui de cima olhando pra vocês Tipo, eu estou dando de mamar pra vocês O mamar do conhecimento Bebam tudo Ai, que delícia Mas não se preocupe No futuro irei fazer um tutorial sobre esse mesmo tema Obrigado por ter assistido ao primeiro tutorial Espero que tenha sido útil E não se esqueça Quando tiver sede Beba um copo de água Minha malvação Uau, uau Pai, que delícia Estou tão emocionado Gente, olha isso Olha isso, meu Deus Ai, meu Deus Estou muito... Bravo Cinema Meu irmão Press F geral, meu irmão Não, press F não Press A Porque é A de água, tá ligado? Ou seria G De Globi Globi Mano Bravo Esse cara aqui, meu irmão Mito Mito pra caralho Se ele não fala essas coisas Eu nunca ia parar de beber água deste jeito Ui Meu Deus Que delícia Dá até pra sentir o gosto do shampoo do meu cabelo Tá ligado? Meu irmão Que delícia Ai, caraca Parou dentro do zóio mesmo Meu Deus Tá aí, né? O que que eu vou falar desse vídeo, meu irmão? Não, peraí, meu irmão Eu não sei qual é a forma correta Ainda vou continuar bebendo água assim Valeu Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito a amigos e família E aí E aí E aí E aí